Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer pra vocês mais group battles pra vocês. Dessa vez, um dos mais pedidos aqui no canal, que é 80s vs Stray Kids. Cara, de verdade, a gente já vai dizer aqui um disclaimer de antemão. Esse foi, de longe, o pior group battle que a gente já fez na história desse canal. Não, gente, foi muito impossível escolher as categorias, porque são grupos que têm forças muito iguais. E são fortes nas coisas muito parecidas. Não só porque a gente ama os dois grupos da mesma forma, mas porque, igual a Isa falou, eles têm forças muito parecidas. Eles têm uma pegada parecida. Então, assim, pra nós foi muito difícil escolher quem que fazia aquela categoria melhor, mas a gente deu o nosso melhor. Espero que vocês gostem do vídeo. Por favor! Por favor, é só a nossa opinião, tá bom? Sainte Fan Wars! Sainte Fan Wars aqui, 80s e Stray Kids, são dois grupos incríveis, maravilhosos. Todos os dois merecem tudo o que tem e mais. Então, nada de brigar nos comentários, pelo amor de Deus. A gente tava reticente em trazer esse quadro de volta, por causa da toxicidade que fica nos comentários. Se vocês não cooperarem, a gente não vai trazer esse quadro tão cedo, hein? Então, por favor. Então, por favor, cooperem e bora pro vídeo. Vamos discordar no amor. Bora pro vídeo. De um lado, temos o conceito de juventude e força com Stray Kids, e do outro, a pluralidade de conceitos do 80s. Apesar de amarmos o conceito central de Stray Kids, essa rodada, na nossa opinião, tinha que ir pro 80s. Eles consistentemente entregam conceitos super diferentes, comeback após comeback, sem nunca perder aquela força que os meninos do 80s trazem pras performances. Em um mesmo semestre, eles nos deram conceitos como Illusion, Wave e Wonderland. Totalmente diferentes um do outro, mas sem perder o que faz 80s a 80s. Então, sim, ponto pra eles. De um lado, temos Hyunjin, de Stray Kids, e do outro, Songwa, do 80s. Songwa é estonteantemente bonito, mas não podemos negar o impacto que os visuais do Hyunjin têm nessa geração do K-pop. Só de entrar no Twitter, você vê diversos icons dele. E não só isso, a beleza dele é elogiada por todos, sendo considerado um dos idols mais bonitos dessa geração. Como os visuais de Hyunjin já marcaram essa geração, não tem como essa categoria não ir para ele. Inegavelmente se tratam das dance lines mais fortes da quarta geração, que saia das mais fortes do K-pop. Então, como os dois grupos têm exímios dançarinos, para o desempate, achamos que, como um todo, as coreografias do Stray Kids são um pouco mais memoráveis. Passos como os de My Pace, na parte do... Ou Mori... Sabe? De Side Effects. Tudo isso fica muito na nossa cabeça, e coreografias memoráveis fazem o comeback durar mais tempo ainda na cabeça dos fãs, sabe? Então, assim, pra gente, ponto pro Stray Kids. Nessa categoria, temos Woonho, do 80s, e Lino, do Stray Kids. Impossível de escolher entre os dois. Nós dizemos com toda sinceridade que levamos meses para pensar nessa categoria. De longe, uma das mais difíceis da vida. Esse grupo era o atrasou tanto por causa dessa categoria. Depois de analisar todos os vídeos possíveis, chegamos à conclusão de que os dois são incríveis main dancers iguais. Os dois têm uma técnica impecável, um controle de corpo invejável, e é impossível escolher. Não tem como dizer que a interação desses dois grupos não é a coisa mais fofa e linda desse planeta Terra, gente. Porém, sempre falamos aqui nesses vídeos de batalha que sensibilizamos muito com grupos que vieram de algum reality show, porque isso estreita muito o laço dos integrantes. E quem pode esquecer do filme gerado Nine On Run, sabe? Tipo, que até hoje, apesar da nossa line-up ter perdido um membro no Stray Kids, sabemos que os meninos sempre se viram como nove, e lutaram com unhas e dentes pra esse debut acontecer. E por toda essa luta, por tudo que a gente já viu eles alcançar durante esses anos, o ponto tem que ir pra eles. De um lado temos My Pace, e do outro, Wonderland. Essa categoria temos que dar pra A.T.s, visto que o valor de produção necessário pra Wonderland foi estrondoso, e é um dos MVs mais esteticamente bonitos do A.T.s. Por isso, não tem como não ir pra eles. De um lado temos a rap line do Stray Kids, que contém Changbin, Hyunjin, Han e Felix, e do outro, a rap line potente do A.T.s, composta por Hongjoong e Minggi. De novo, gente, outra categoria dificílima, porque achamos sinceramente que de todos os grupos que já batalharam nesse quadro, Stray Kids e A.T.s são aqueles que têm as forças individuais de seus grupos mais parecidas. Ambos são grupos jovens, de conceito forte, dance lines incríveis e rap lines muito potentes. Mas só nos é permitido um empate. Então, porque a rap line do Stray Kids também é composta de cantores muito bons e versáteis, que não só são exímios rappers que compõem suas próprias rimas, mas também cantam, decidimos dar o ponto a eles. Mas sério, tem um dor de nós, foi muito complicado. De um lado, temos a potente vocal line do A.T.s, e do outro, temos a belíssima vocal line do Stray Kids. Nessa categoria, o resultado é A.T.s. Afinal, quem nunca se arrepiou com alguma nota alta que esses meninos dão no meio da música? A vocal line do A.T.s é um dos pontos mais fortes do grupo, e ela é muito marcante, não tem como negar. De um lado, temos as Stays do Stray Kids versus as Atnis do A.T.s. Gente, achamos a pegada desse fandom name, que também é um slogan para o grupo, muito genial. Nós fazemos os meninos permanecerem, sabe? Stays make Stray Kids stay, sabe? Tipo, achamos essa pegada fantástica, então ponto pra eles. Quando se trata de apresentações ao vivo, A.T.s leva a essa, pois toda a estrutura de palco das apresentações do grupo são impecáveis e sempre estão se surpreendendo. Além de que a presença de palco deles será algo de outro nível, né? Assistir eles apresentando é algo de outro nível, então não tem como não ir pra eles. Categoria importantíssima para as notícias, né, gente? Porque quem acompanha nosso canal sabe o quanto damos valor à moda por aqui. E ninguém quer sair mal em Forte Paparazzi, né? Então, assim... Adoramos os estilos de ambos os grupos, mas acho que pro nosso gosto pessoal, os meninos do A.T.s sabem mostrar mais seu senso de estilo pelas roupas que eles usam. Sempre muito estilosos e elegantes, sem perder a jovem idade, portanto, damos o ponto pra eles. Em Stage Outfits também temos que dar para A.T.s, pois uma coisa que sempre percebemos é o quanto as roupas que o grupo usa para se apresentar são impecáveis, tanto no conjunto quanto cada membro que veste. São roupas muito elaboradas, mas que sempre estão alinhadas com o conceito da música e por isso eles levam essa. De um lado temos District 9 do Stray Kids versus Pirate King do A.T.s. Quando a gente tem o pré-debuto song de um grupo com Elevator, fica difícil pensar que algo superaria esse projeto, mas de alguma forma o Stray Kids conseguiu superar isso e muito mais com o debut oficial do grupo que foi District 9. Um dos maiores hinos do K-pop dessa nova geração. A música, a dança, o conceito, a estética do MV, tudo 10 de 10. District 9 entrará para a história como nos melhores debutes de todos os tempos e contra fatos, não há argumentos. De um lado temos A.N. do Stray Kids e do outro temos John Ho, do A.T.s. Essa categoria vai para o A.T.s. pelo fato do John Ho ocupar uma posição de mais destaque no grupo, sendo que além de McNe, é main vocalist do A.T.s. Ele é responsável por parte de muito destaque nas músicas do grupo e por isso ele leva essa. Para essa categoria, a gente foi analisar ambas as páginas de ambos os grupos no Instagram. Apesar de as duas páginas serem muito legais, achamos que o Stray Kids possui um Instagram muito pessoal, gente. Eles atualizam nossos stays todos os dias de fotos pessoais. Gente, até print de cacau eles já postaram lá. Você se sente super próximo deles como fã, vendo como eles são abertos nas redes sociais. Por isso o ponto tem que ir para eles. De um lado temos Hong Joon e do outro Bang Chan. E sim, minha gente, pela primeira vez na história dos Group Battles desse canal, nós temos dois empates. Simplesmente porque conhecendo a história de ambos os grupos, é impossível escolher um deles como sendo o melhor líder. Enquanto você acompanha os dois grupos, você percebe que ambos são a alma, a energia e a cola de seus grupos. Além de representarem um papel muito importante de cuidar dos membros, e os dois fazem isso com maestria. Se você consegue escolher entre os dois, parabéns pra você, porque simplesmente pra gente não dá. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado muito desse Group Battles e comentem aqui embaixo a opinião de vocês também, que a gente quer saber. Vamos, por favor, discordar no amor, mas não deixa a gente comentar, a gente ama saber as divergências que vocês têm com a gente. Contanto que seja no respeito, a gente ama demais esses grupos e foi literalmente o Group Battle mais sofrido que a gente já fez até hoje. Foi o mais complicado, então a gente quer que vocês façam de vocês também. pra vocês verem o quão difícil é. Nossa Senhora! Tira a opinião pessoal de cada um e vai olhar friamente, que é muito difícil, gente. Os dois grupos são muito fantásticos. Então é isso! Espero que vocês tenham gostado e... Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, compartilha... Mostra pra todo mundo os atos, as estês. Sim. E é isso! Um beijo! Anião!